E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo, quem fala com vocês é o Pando E aqui galera, anota as atualizações do dia 28 Chegou o evento aí do modo zumbi, já tendo PC Mas agora chegou agora no Android Vamos lá, novo modo zumbi, nova discussão na página Gameplay reduziu o HP do veículo Vamos ver, otimização Reduziu o recói do, quando você atira Quando você bota a M4, a AKM, a R15, a M4 EBR No modo single, que é aquela, pá Que você tem que ficar apertando pra sair a bola e não pressionar Tipo, o modo automático é pá Aí o single é pá, 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 pá Aí como você vai apertando mais rápido, pá, 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 pá Entendeu? É mais assim Ele reduziu, tá, o recói, porque o recói tava alto A AWM Se é alguma coisa, ah, tô com preguiça Ah, tô com preguiça aqui demais, galera Vocês não tem noção, áudio e visual Efeitos visuais também Adicionar, é Ah, adicionaram bastante coisa aqui, vai Preguiça demais, galera Preguiça demais, vamos lá Uma coisa, mudaram aqui o scope da, a scope normal da AWM E agora, sei lá o que, 4X Tinha alguma coisa, assim, acho que tinha alguma coisa atrapalhando a 4X Com a, com a AWM que eles mudaram aí O efeito da flashbang também Nossa, véi A duração, é, aumentaram um pouco da duração do flashbang E o efeito da do brilho, tá Se não me engano, acho que é isso Acho que agora Adicionaram a distância De item Eu acho que agora você pode ver os itens mais londes Acho que é isso, véi Eu acho que é isso Alguma coisa no PC, algo de bug Algo de bug consertado Aí, ó A interface aqui, mudaram aqui Interface, interface A interface aqui, mudaram, ó Não era assim Era diferente Deixa eu ver aqui Cadê a interface Interface aqui É, de mudar a borda Coisa assim Otimizaram também Algumas coisas aqui Adicionaram uma Uma música no No Melody login Como o meu Meu som tá baixo Então eu não tô ouvindo É É isso mesmo Adicionaram aqui Uma música de fundo No melody login É Acho que eles mudaram um pouquinho do som Tá Da MP7 e da PP9 Otimizaram o som de efeito do True señal A não ser que isso É, otimizar aqui, ó Uma experiência, pá, tal Espero que tenha Otimização do jogo, né, galera E ajustar algumas Cores de efeitos Que tava aí Pra mim tava tudo a mesma coisa E aqui é sobre campeonato Se o seu time aí entrou para o campeonato Então, tá aí, ó Sing up Você vai aí, ó Game lobby, tal Esse erro aqui continua Você vai lá, ó Você clica em ROC Rollers of Survival World Champions Vai ter um banner lá na interface Pra você logar no campeonato aí com sua conta Caso você esteja, ó, tal Pá, 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 pá É, Edu, coisa Pra você ver aí Se o seu time aí, seu registro Você deve ter recebido o e-mail Desse coisa aí, ó O e-mail deles aí falando Ah, você tá dentro do campeonato Pá, 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 tal E coisa assim E você tá aí Agora você tem que fazer isso E aquilo Cadê? Vou mostrar aqui pra vocês Ah, ó, já que tona, véi Ah, não Esse paraquedas eu vou querer, véi De ano novo Ah, tá, véi Eu tenho que instalar o Facebook de novo, véi Que chatice Ó, novo modo Zomber 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 Loja Ah, agora eu posso comprar gold Isso é da hora, véi Tem paraquedas de urso Deixa eu ver aqui Agora o subs Ainda tá aqui o O do Natal Vai durar uma semana ainda Eu posso ver aqui, ó As coisas E aqui Vai começar a ganhar três itens Por três mil E eu posso ver aqui também, ó Pode ganhar do Natal Isso aí Coisa que não mudou A única coisa que mudou Foi isso aqui Agora você pode comprar ticket Você pode comprar Já mais É Coisinha de Natal Pode comprar roupa aqui de Natal Mas também Ó, isso aqui Vai dar hora isso aqui Você pode comprar o paraquedas Rio do urso E isso aqui Que isso Delivery set Ô, louco Tem roupa nova? Acho que não, galera É, eu acho que não tem nada de novo, não Peraí Eu não tava com essa roupa Ah, tava assim É, eu acho que de novo roupa nova Assim não tem Só O paraquedas lá do urso Amigos aqui, ó Tem o meio Tá Do campeonato E aqui eu recebi Nossa senhora, véi Ah, é só mil, véi Pensei que era dez mil, véi Pensei que era dez mil, galera Vários pedidos aqui Vou aceitar Então é esse que vem na atualização O foco é o modo zumbi E o campeonato Eu não sei Cadê? Eles falaram que ia estar alguma coisa aqui Em algum lugar aqui E não, não, não 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 Que isso? Não É Nada Só zumbi mode aí Então é isso aí Eu vou ficar com o vídeo por aqui Se curtiram Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo Ativa o sininho Aparece os meus vídeos No inglês Tá meio bosta Mas Deu pra ler ali Algumas coisas Algumas coisas aí Ninguém se interessa, né Porque Não muda muita coisa A interface aqui Só mudou aqui Que adicionaram Alguma coisa nova Então é isso aí Grave Fica com o vídeo por aqui E até a próxima E até a próxima